Saravaxé, amigos e amigas, irmãos e irmãs da fé, benço pra quem é de bênção, Mucu e o Luzambia a todos, eu sou Anderson de Ogunjá e esse é o canal Fé pela Razão, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar aqui as nossas conversações e eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é o tão famoso Saravaxé que eu falo ali na abertura dos vídeos, hoje eu tava conversando com um membro da casa aqui e ele falou assim, poxa, eu tava vendo um vídeo em casa, minha filha entrou e falou, pai, o que é Saravaxé? Na verdade, eu até conversando com ele, a gente brincou e tudo mais, ele me explicou ali o que ele falou, deu ali de resposta pra filha dele e eu até acredito que algumas das pessoas que não estão tão familiarizadas com o linguajar dentro das religiões de matrizes africanas, talvez eles não saibam o que significa um Saravaxé, o que significa um Axé. Então, o Saravaxé é muito mais usado dentro das casas de Umbanda, né? E o Axé é uma coisa aí que a Umbanda também utiliza, né? E que vem de herança aí dos conhecimentos que foram transmitidos através do culto ao Orixá, que aqui no Brasil, né? É conhecido como Candomblé. Então, vou tentar explicar um pouquinho pra vocês o que seria isso, tá? Quando eu falo Saravaxé, eu estou juntando ali, né, essas duas palavras. O Axé, propriamente dito, na língua yorubá, ele significa poder, energia ou força que está presente em cada ser, né, ou em cada coisa. Nas religiões afro-brasileiras, o termo representa a energia sagrada dos Orixás ou das entidades, né? Então, dentro e fora do contexto religioso, o Axé é uma saudação, tá? É utilizado para desejar votos de felicidade, de boas energias, de força, né? Então, quando eu falo Axé, eu não só me refiro à força sagrada de cada Orixá, de cada entidade, mas eu estou transmitindo, desejando votos de felicidade e de boas energias para todos vocês, né? Ou para cada pessoa que ouve, né? Para cada pessoa a qual eu falo isso. Então, o Axé, propriamente dito, né, o resumo dele, é isso, tá certo? O Axé é a força, é a energia contida em todas as coisas, em todas as pessoas, está presente, né, aí nessa comunhão, nessa conexão que nós temos com as entidades que nos assistem, né, com os Orixás que nos acompanham. E na Umbanda, nós temos também a palavra muito conhecida aí, né, muito utilizada, que é o Saravá, que também é utilizada como uma saudação, né, possuindo aí um sentido de salve, salve a sua força, né? Então, quando eu falo Saravá, Axé, é salve a sua força, né? É salve você, que você tenha felicidade, que você tenha boas energias, boas emanações, que você tenha boa assistência, né, um auxílio divino em todos os momentos da sua vida. Então, o Saravá é isso, é salve a sua força, né? É a força de Deus e da natureza que está dentro de cada um de nós, né, de cada ser humano. Assim como, por exemplo, a palavra indiana Namastê, né, que significa o Deus que está dentro de mim, saúda o Deus que está dentro de você. Então, muito Axé, né, pra todos nós, muito Saravá, né, pra que as nossas forças sejam exaltadas sempre, né, e as forças daqueles que nos assistem, né, que o poder aí é superior, né, que a força arquitetônica do universo permite que nos auxiliem, né, que nos assistam aí diariamente na nossa caminhada, né, na nossa jornada evolutiva dentro da cena, né, que nós estamos percorrendo. Então, eu desejo sempre pra vocês isso, né, essa força, essa conexão, né, com o sagrado. Então, a palavra Saravá Axé, ela vem de encontro com isso, né, ela vem de encontro com toda essa positividade aí que os nossos anjos, né, guardiões, né, que eu acho que eu posso falar assim, nos dão, né, como incentivo, como os insights, né, como as intuições. Então, ela vem de encontro aí com toda essa força, toda essa positividade aí que eles nos oferecem diariamente. E, logicamente, que nós, dentro dos nossos esforços, fazemos por onde, né, galgar aí os degraus da vida. Então, Saravá Axé pra você, Saravá Axé pra aqueles que te assistem, pra tua casa religiosa, Saravá Axé pra tua tenda familiar, aonde você e a sua família convivem, né, diariamente. Saravá Axé pra você, dentro do teu trabalho, e que você possa ali, com o suor do teu rosto, levar um sustento digno pra tua tenda, né, que você possa pagar as suas contas, ganhar o seu dinheiro, né, trazer prosperidade, saúde, estabilidade, pra aqueles que dependem de você, se você é um provedor, né, do lar. É isso, meus amigos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da explicação. É um vídeo curto, mas eu acho que ele é bem oportuno, não só pra que se explique aí, o que seria, né, o Axé, o que seria aí o Saravá, e pra que eu possa, mais uma vez, desejar isso pra vocês, na forma aqui da minha explicação, e realmente, com aqueles sinceros votos que eu sempre faço na abertura, muitas vezes no final de cada vídeo que nós vamos construindo aqui no canal, pra oferecer aí um pouco de conhecimento, não só das religiões de matrizes africanas, mas também das religiões hoje, tidas aqui no Brasil, como cristãs, né, que é o caso aí também da Umbanda, né, que tem aí toda essa mistura, né, todo esse sincretismo aí com a Casa Católica, nós aqui abordamos também aí outros temas, né, que vão de encontro a outras vertentes, porque a proposta do canal é trabalhar a fé pela razão. E hoje, mais uma vez, eu venho aqui pra fazer um vídeo, um vídeo rápido, um vídeo curto, mas eu acho que é uma explicação bacana, e mais uma vez, desejando a vocês tudo aquilo de bom e de belo, através das palavras Saravá Xé. Tá certo, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá, não deixa de se inscrever no canal, de sinalizar o sininho aí, pra serem notificados, dos nossos trabalhos futuros, e nos sigam, lógico, que nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, e agora, lógico, com as tirinhas rápidas lá no TikTok. Aqui na descrição também, tem o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente promove aí uma maior interação, pra que as conversas possam acontecer, e a gente acaba criando, né, alguns conteúdos em cima dessas conversações, em cima das perguntas que são realizadas, até mesmo porque a sua dúvida pode ser a de outro. Tá certo? Saravá Xé, até mais a todos.